O que tem na prova do Enem? Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Matemática, simples, simples, simples e prática. Simples e prática. Nesse vídeo o canal Matemática Simples e Prática traz para você a correção de duas questões que caíram em ir na prova verde do Enem 2024, parte de matemática. As questões nº 136 e 137. A questão nº 136 diz o seguinte. Contratos de vários serviços disponíveis na internet apresentam uma quantidade excessiva de informações. Isso faz com que o tempo necessário para a leitura desses contratos possa ser longo. O quadro apresenta uma amostra do tempo considerado necessário para a leitura completa do contrato de alguns serviços digitais. O tempo médio em minuto necessário para a leitura completa de um contrato de serviço dentre os listados no quadro é com uma casa decimal aproximadamente quanto? Então essa é uma questão... Fácil, extremamente fácil. Fácil, muito fácil. Veja, média aritmética, basta você somar todos os valores e dividir pela quantidade deles. Olha, 36 mais 17 mais 27 mais 13 mais 13 mais 13, 6 e 7, 13 e 7, 20, 23, 26 e 29. Elevei 2 com 3, 5 e 1, 6 e 2, 8 e 1, 9 e 1, 10 e 1, 11. Mas questão rapidinha, 119, ao todo são quantos tipos de serviço? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dividindo aqui por 6, 1 vezes 6 para 11 é 5, desço 9, 9 e 6, 54 para 59 é 5, 5 é menor que 6, vírgula no quociente 0 no resto. 6 vezes 8, 48, né? Chega pertinho do 50, então 19,8 está na letra C. Veja que é uma questão que tem uma série de informações que mostram o contexto de aplicação do conteúdo, mas na verdade o que importa é achar a média desses valores. A questão número 137, muito interessante, mas também bem simples, propõe o seguinte. Um proprietário pretende instalar um sensor de presença para a proteção de seu imóvel. O sensor deverá detectar movimentos de objetos e pessoas numa determinada região plana. A figura ilustra a vista superior da área de cobertura setor circular em azul de um sensor colocado no ponto S. Essa área depende da medida do ângulo alfa em grau e do raio R em metro. Ao aumentar o ângulo alfa ou o raio R, aumenta-se a área de cobertura do sensor. Entretanto, quanto maior essa área, maior o preço do sensor. Para esse fim, há cinco tipos de sensores disponíveis no mercado, cada um com as seguintes características. Estão aqui, né? Esse proprietário pretende adquirir um desses sensores que seja capaz de cobrir, no mínimo, uma área de medida igual a 70 metros quadrados com o menor preço possível. Use 3 como valor aproximado para pi. Veja, foram camaradas. Use 3. Então, as contas aqui não vão ficar muito extensas. O proprietário do imóvel deverá adquirir o sensor do tipo... Então, veja, embora tenha muitas informações, como eu disse, para se mostrar a aplicação desse conteúdo aí na prática, o que importa para a gente é verificar aqui a área em cada caso e depois verificar qual que nos serve, qual que é mais barato. Porque, além de resolver todas, a gente tem que pegar uma que seja de área, no mínimo, 70 metros quadrados. Então, vou abrir aqui um espaço para fazer a conta. Tipo 1. São 15 graus. O que eu faço? Olha, uma forma simples de você fazer são 15 graus. Um círculo são quantos graus? 360. Então, você pega 15 sobre 360, vezes a área do disco é πr², mas diz que o π é para ser usado como 3. O raio ao quadrado é o 20 ao quadrado, que dá 400. Agora, aqui, a gente simplifica e simplifica. Posso dividir por 3 aqui e aqui. 15 dividido por 3, 5. 36 por 3, 12. E aqui, continua esse 3 vezes 40, que dá 120. Como no Enem você não dispõe de muito tempo, você tem que ter os macetes para não perder tempo com contas. Veja, 120 dividido por 12 dá 10, vezes 5, 50. Simples assim. No tipo 2 aqui, o alfa é 30, ou seja, 30 graus. 30 sobre 360. E o raio é 22. 22 aqui, rapidinho, ó. 44, 44. 8, 484. Eu vou simplificando e simples vai ficando. Vou dividir agora por 3, ó. E só sobre esse 3 aqui, ó. E 36 por 3 dá 12, vezes 484. Eu posso simplificar por 3 novamente. Esse 3 só me fica 484. 12 por 3 dá 4. 4 por 4, 1. 8 por 4, 2. 4 por 4, 1. 121. Simples assim. Agora, vamos ao tipo 3, que tem 40 graus aí o setor e tem raio 12. Então, 40 num total de 360, vezes o π, que vale 3, vezes 12 ao quadrado. 12 ao quadrado, 144. Não é verdade? Dividindo aqui por 4 e aqui por 4. Corta zero, corta zero. Ou por 40 também. 4 por 4 morre, né? 3 vezes 144, 36 por 4 dá 9. Dividindo por 3, dividindo por 3, dá 144 por 3, que dá 48. Porque 3 vezes 40 é 120. 3 vezes 8, 24. 4, 120 com 24, 144. O tipo 4 tem aí um ângulo alfa de 60 graus, 60 sobre 360. O raio é 16, que ao quadrado, 6 vezes 6, 36. 6 vezes 1, 6, 3, 9. Somando aqui 6, 9, 6, 15. Levei 1 com 2, 256. 256 aqui. Agora, eu posso simplificar aqui por 60 e aqui também por 60. 60 por 60, acabou, virou 1, que eu não uso. 3 vezes 256, 360 por 60, dá 6. Posso dividir aqui e aqui por 3. Esse 3 vira 1, que desaparece. Fica 256, dividido por 2, 128. E veja que eu dividi aqui por 3 e por 2. 3 vezes 2, 6. Então, dividi o numerador e o denominador por 6. Eu posso fazer isso. Esse artifício me permite evitar contas e ganhar tempo. E agora, por último, o tipo 5, que tem um ângulo de 90 graus, 90 em 360, e um raio de 10. Raio de 10 fica fácil, porque PR2, o R², vira 100. Dividido por 90, numerador e denominador, esse aqui vira 1, que some. 3 vezes 100, 300. 360 por 90, 4. 300 dividido por 4, 75. Porque 2 vezes 75 é 150. 2 vezes 150 é 300. Então, como a gente tem que ganhar tempo, tem que pensar rapidinho, né? Então, agora tem que voltar e observar qual deles, que é maior que 70 metros quadrados, e é o mais barato. Esse não serve, porque é menor. Esse não serve, porque é menor. Serve esse, esse, esse. O mais barato, obviamente, é o de 75 metros quadrados, que está na letra E de esperança. Esperança de que você tenha ido bem, e esperança de que você se inscreva no canal Matemática Simples e Prática, e venha para cá para a gente compartilhar conhecimentos. Olha, nesse canal tem a playlist com a correção de todas as questões dessa prova. Vale muito a pena você assistir, ok? Estuda direitinho aí, viu? O que tem na prova do Enem Na prova do Enem